É pra tocar nos faredões, homem swing no forró Nada sabe que é experiente, afetidão acertada Mas eu sou filho em amor, você pensa que eu já dei Diz pra mim, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Hoje eu só quero a vida Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Chama, Carlinhos Play, a banda dos faredões Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece várias danadas Sabe que é experiente, afetidão acertada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece várias danadas Sabe que é experiente, afetidão acertada Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Dica nem não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Barraca cai na água lá em Carrapicho Essa tá com nós É estouro, rapaz Se liga só Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca Bota, tira e burra, encaixa, mas já se machuca